Olá pessoal, acabei de receber uma encomendinha aqui da China Aqui, pelo tato aqui, eu percebo que é um suporte aí pra GoPro, tá? É um mast, que você pode usar também em outras câmeras, tem um suporte E o interessante dessa comprinha minha da China, eu comprei pela AliExpress É o seguinte, até vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo, pessoal O link do produto que eu comprei, pra quem tiver curiosidade, tiver interesse O mais interessante, pessoal, hoje é dia 13 de outubro de 2014 Olha a data que saiu esse pacote aqui, dia 23 de 5 de 2014 Então, pessoal, junho, julho, agosto, setembro, outubro Cinco meses praticamente pra chegar esse pacote aqui Eu achei que já tinha perdido, que não ia receber mais Mas hoje, por obra do destino chegou Então, o que eu quero, esse foi recorde, nunca demorou tanto, tá? Então, isso aqui levou cinco meses Então, fica a dica, se você compra da China e do AliExpress Tem que ter paciência Geralmente o pacote chega rápido no Brasil Se você pegar pelo rastreador, você vai ver que chegou rápido Mas demora pra alinhar aqui no Brasil, na alfândica, na receita Pra liberar o pedido Então, vamos abrir aqui Chega de papo, né? Ficar falando demais Mas é isso Serve... Se eu comprar alguma coisa... Até cortei o pacote aqui O negócio é não ter pressa Tá? Vamos lá Vamos ver o que temos aqui É isso aí Não tem mais nada Esse aqui é o suportezinho pra GoPro Quem tem GoPro sabe como que é Eu vou colocar aqui ela, né? Pra poder fazer filmagem E aqui temos a haste Eu acabei cortando aqui na hora de abrir Não sei o que é, é meu mesmo Eu não vou vender nem nada Eu sempre... Tudo que eu compro da China Eu compro pra uso próprio Olha só, que bacaninha Ó, pessoal Ela não serve só pra GoPro também Se você tem uma câmera aí Digital, você pode encaixar ela aqui Deixa eu dar o zoom aqui O foco Se você perceber Ele tem um parafusinho Toda câmera digital tem um parafusinho Você pode colocar uma câmera digital Tu aqui nesse... Nessa hastezinha, né? Olha o tamanho dela Olha, pessoal Bacana Vai dar pra tirar altas fotos Eu acho que é um metro, se não me engano Isso aí Chegou certinho Demorou Demorou pra caramba Mas chegou, né? Aqui eu vou colocar a GoPro Suporte pra GoPro Mas serve como eu comentei pra outro tipo de câmera também Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado desse desempacotamento De mais esse videozinho Aqui da hastezinha pra GoPro E pra câmeras digitais E dá um joinha no vídeo aí Quem gosta do meu canal E acompanha sempre meus vídeos E principalmente meus desempacotamentos de compras da China Dá um joinha no vídeo E assina o nosso canal aí Pra quem não é assinante Pra estar recebendo as atualizações aí Que praticamente diariamente Tenho colocado vídeos novos Valeu, pessoal Abração E até a próxima Tchau, tchau